A área experimental da Cooper Tradição em Pato Branco virou um laboratório a céu aberto. Aqui estão plantadas 25 novas cultivares de trigo, 3 de aveia e a presença de 48 empresas parceiras no melhoramento genético das plantas. Destas, 5 de implementos agrícolas. De forma alternada e em grupos, os cooperados vão conhecendo os avanços tecnológicos aqui expostos. Hoje o agricultor tem muitas opções, seja em defensivos, fungicidas, fertilizantes, variedades de cultura. E a cultura do trigo é uma que está oferecendo várias opções para nós agricultores. O que o agricultor quer? Ele quer uma cultura que ela seja produtiva e para ter lucro. Já a indústria, que é uma variedade que seja boa para a panificação. Mas para atingir os bons resultados para o produtor e a indústria, cada ator deve desempenhar seu papel com profissionalismo. Hoje a agricultura não pode mais ser aquela agricultura de amador. A terra tem que estar bem preparada, bem calcalhada, bem adubada. E a cultura, o trigo hoje, por exemplo, tem alguns aspectos, vou citar dois, não é mesmo? Que ele não pode ser de porte muito alto, senão ele acama. A cultura é que a cama já perde qualidade. E outra, o cacho. O cacho tem culturas que expõem o grão. Expõe o grão. Qualquer chuva a qualidade perde. E tem culturas que escondem o grão. Então isso ajuda muito, isso influencia muito. E através dos dias de campo é que a gente chega a esse conhecimento. Trazer empresas parceiras para o centro experimental é um compromisso da cooperativa para com os cooperados. É fundamental essa troca de experiência e toda a tecnologia e inovação que a cada ano surgem de uma forma muito mais rápida, o produtor já pode ver em primeira mão aqui nesse nosso centro experimental. Aqui o produtor rural encontra possibilidades de ampliar resultados através de novas cultivares. Estão entrando no mercado com potencial de produtividade superior, com potencial em termos de reação a doenças muito melhor, muito mais tolerância. E esse é o futuro. O produtor tem que estar sempre inovando para buscar cada vez mais uma performance maior em termos de produtividade e em termos de qualidade. Além do contato com as novas tecnologias, os produtores receberam informações sobre o mercado do trigo. A gente tem algumas preocupações com o clima ainda em relação ao restante da safra. O Paraná já vem metade da área colhida. Ainda tem principalmente a porção metade sul agora do estado a ser colhida. Com algumas preocupações, o clima vem bastante seco, tem prejudicado principalmente a parte norte. Essa metade sul vem um pouquinho melhor, então a gente tem uma expectativa já um pouquinho mais positiva para esse restante de colheita de safra até o momento. E o Rio Grande do Sul também indo muito bem, a gente tem algumas expectativas positivas a nível de produção. Já o preço naturalmente é um período sazonal de pressão de oferta, ingresso da safra. Então é natural que a gente tenha um momento também de precificação um pouco mais baixo. Mas a gente vê alguns momentos interessantes a nível de produtor, principalmente considerando que o preço no Paraná ainda tem se sustentado um pouco diante dessas preocupações climáticas. Pode ser um momento interessante para o produtor negociar o seu trigo.